Vamos continuar resolvendo aqui as questões de trigonometria, agora vamos para a questão 37, que diz assim, calcule em graus, muito atento, muita atenção nisso aqui, ele quer em graus, a medida do ângulo A ao B da figura, então ele está representado ali por alfa, pela medida alfa. Como é que nós calculamos a medida alfa desse ângulo aqui? Vamos calcular o seguinte, a alfa tem uma fórmula, é igual a L, o que é o L? L é o complemento aqui do arco, desse arco AB, dividido por R, quem é R? R é o raio, daqui do centro O até tocar aqui na borda da circunferência, ok? E isso aqui vai ser dado em quê? Em radianos, beleza? Então essa é a fórmula, se calcular a medida de um ângulo, ok? Então veja só, só que a questão é que é em graus, se você colocar aqui, vamos calcular aqui, vamos ter que alfa será igual a L, que é 3, que é a medida do arco, dividido por 10, isso aqui vai estar em quê? Em rad. Temos que transformar de rad para graus. Então vamos seguir aquela relação lá, onde nós temos que π é igual, refere-se na equivalente a 180 graus, então vamos ter que 3 sobre 10 rad vai ser x. Então vai ficar assim, que x é igual a 3 décimos vezes 180 dividido por π. Logo, teremos que x vai ser igual aqui, dividindo aqui, 0 com 0, agora vai ficar 3 vezes 18, certo? Então 3 vezes 8, 24, vai 2 para cá, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, então vai dar 54, e isso sobre π. Vamos fazer o seguinte, vamos ter aqui que x é igual a 54, e vamos considerar π como sendo 3,1416, que é para ficar igual à resolução do livro, certo? Então isso aqui vai ser igual a quanto? Fazendo a divisão, vai ser igual a 17 graus, 11 minutos e 19 segundos. Tem alguns vídeos anteriores dessa playlist aqui de trigonometria e aqui eu explico como é que você faz essa divisão aqui para chegar em graus, minutos e segundos. Mas com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso até fazer um vídeo só explicando como é que você faz essa divisão aqui para poder chegar aqui. Tranquilo? Mas tem uns vídeos que eu fiz anteriores. Então é isso, se inscreve aqui no nosso canal e deixe o like em nosso vídeo também. Até o próximo vídeo e valeu!